Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Heroes Hour aqui no canal do Aka Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, esse jogo aqui é muito divertido. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar. É um jogo indie, tá? Tá em early access ainda. Mas eu quero mostrar as mecânicas aqui pra vocês que me chamou muita atenção. Vem pro jogo que eu vou explicar, olha só. Pessoal, antes da gente começar, eu vou pedir pra você deixar aquele like e não se esquecer de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Ativa o sininho também, porque fica por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Então, galera, é o seguinte. A Heroes Rest, eu falei a Heroes Hour, né? Não. A Heroes Rest é um joguinho de fantasia medieval, onde basicamente você ganhou um pedaço de terra do rei, tá bom? Então tem um rei, sim, ele te deu um pedaço de terra, e você tem que desenvolver aquela terra. E o seu principal ideal é fazer com que as pessoas consigam passar e ficar lá. E repousar lá, seja um ponto de aconchego pra galera. Por quê? Porque tem heróis no mundo que podem ir pra sua cidade, ficar lá por algum tempo. Obviamente isso vai trazer proteção pra você. E além do mais, você pode criar missões, tá? Você pode criar quests, seja de matar monstros ou de coletar coisas. Pra esses heróis pegarem essas quests na sua taverna e irem fazer. Eu achei a mecânica, a ideia do jogo muito divertida, tá bom? Vou começar a nova jogatina aqui e eu vou mostrar pra vocês. Nossa, a cidade vai chamar Waka Towns, porque sim. Vamos dar Start the Game e tá bom, né? Eu vou colocar nesse slot aqui e tudo bem. O jogo, ele tá sendo desenvolvido por apenas duas pessoas. Então tem que dar muita moral pra essa galera que tá fazendo esse jogo aqui. E além do mais, eu quero comentar com vocês. É que esse jogo aqui tem alguns problemas de polimento, tá? Eu vou tentar ir comentando conforme eles forem aparecendo. Mas sim, tem alguns problemas de polimento. Principalmente na movimentação da câmera. Movimentação da câmera dele eu não achei tão fluida assim pro computador. Tem essa ceninha aqui de início, tá? Mostrando o lugar e tudo mais. É bem divertido, tá? Tem diferentes cenários também. Isso aqui ele tá pedindo se eu quero o tutorial ou não. Deixa eu pausar o jogo aqui e mostrar pra vocês. Então basicamente aqui a gente começa, tá pessoal? E a ideia é que a gente desenvolva esses lugares. Esse lugar aqui, tá? Esse lugar foi o rei que nos deu, certo? Só que ele nos deu, entre aspas. Porque a gente tem que pagar pela terra que a gente vai desenvolver. E a gente tem que também pagar taxas conforme a gente vai abrindo negócios, tá? Deixa... Eu gosto da ideia da gente começar ali no laguinho, né? Acho que é mais legal começar aqui, ó. A gente vai montar a nossa taverna aqui e nosso primeiro negócio aqui. Acho que faz mais sentido pra gente, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho que construir, tá galera? Mas eu não posso construir enquanto eu estou pausado. Porque eu achei bem interessante uma sacada boa do jogo. Aqui estão todo o nosso inventário, todos os itens aqui que a gente tem, né? Pra conseguir itens a gente tem que mandar heróis e buscar. Porque não é fácil, vamos dizer assim, aventurar no mundo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu despausar aqui e vamos entrar no menu de construção. E o menu de construção já tem um problemazinho, tá galera? Mas vamos lá. Eu quero... Vamos criar a rota. Ah, eu tenho que comprar o terreno primeiro, ok? Comprado o terreno, pessoal. Deixa eu calcular isso aqui direitinho. Porque senão nós vamos ter problema, tá? Então isso aqui vai ser como se fosse a entrada do nosso coisa. Acho que eu criei com o negócio errado, mas tudo bem. E aqui dentro já vai ser a taverna, tá? Um, dois... Três. Acho que tá bom assim. Um... Dois... Três. Deixa eu terminar de criar isso aqui rapidinho. Ok, pessoal. Então a estrutura aqui da nossa taverna tá construída, tá? Então aqui vai ser onde eu vou receber os clientes. E aqui atrás vai ser a nossa cozinha, tá bom? Então deixa eu começar a criar as workstations aqui que a gente vai precisar. Ah, eu vou colocar aqui dois stockpilots. Que eventualmente nós vamos precisar deles. Então já vou colocar aqui, beleza? Além disso, eu vou colocar o lugar aqui da windkeeper. Vou colocar ele bem aqui, ó. Acho que fica legal aqui assim, ó. Não sei. Tô ocupando muito espaço. Eu não deveria estar fazendo isso. Mas tá bom. Deixa aí. Ah, vamos criar aqui dentro também, pessoal. Vamos construir aqui um interior, tá? Ah, eu quero inicialmente colocar o nosso fogão aqui. A gente vai precisar dele. Vou colocar ele no cantinho mesmo. Acho que fica mais legal. Ah, nós vamos colocar aqui também uma... Uma mesinha. Não, na real não. A gente vai colocar aqui uma appliance shelf. Que é uma prateleira cheia de tranqueiras ali, né? Ah, beleza. Nós vamos também, pessoal. Coisa muito importante que a gente se tem dentro da taverna. São mesas pra galera sentar, né? Vou tentar colocar algumas mesas aqui. Deixa eu ver. Aqui é o máximo que eu posso fazer. Mais um. Mais um. Perfeito, ok. Um, dois, três. Vamos ver se eu consigo colocar outro aqui. Um, dois. Acho que eu não vou conseguir, tá? Mas deixa eu... É, não. Definitivamente não vai. Não vai dar. Vou colocar outro aqui, então. Vou espalhar ela mais um pouquinho, então. Acho que aqui é assim. Beleza. Beleza. Vou dar um espacinho entre elas aqui. Só isso aí tá ótimo, né? Uma. Duas. Talvez eu tenha que colocar um pouquinho pra lá. Depois a gente faz isso. Essas paredes estão viradas pro lado errado. De fato, eu vou ter que colocar um pouquinho pra lá. Tudo bem? Deixa eu fazer isso. Não vai ser uma tarefa exatamente simples. Tem que fazer isso. Sim, pessoal. Infelizmente, a construção desse jogo não está tão polida assim. Então a gente tem que ir fazer umas gambiarras às vezes, tá? Beleza? Ok. Deixa eu trazer... Eu não consigo colocar isso aqui em qualquer lugar, tá vendo? Tem que vir junto com a mesa. Por isso que tem... Por isso que a gente tem que dar alguns jeitinhos, tem hora. Coloca isso aqui aqui, isso aqui aqui. Tá ótimo, né? Então aqui a gente já consegue receber o lugar. Só que eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu virar essa parede aqui. Deixa eu virar essa parede aqui. Perfeito. O que acontece, pessoal? Deixa eu despausar, sair do menu de construção. Quando eu clico aqui, ó. Aqui no negócio. Ele tá aqui, ó. Lifetime... Perdão. Isso aqui. Decoração. Ah, 65, 65. Tá ótimo. Então a gente não vai precisar decorar muita coisa aqui, não. Legal. De qualquer forma, eu quero colocar uma decoraçãozinha. Porque eu acho legal essa parte de decoração aqui, pessoal. Vamos aqui no interior. Vou colocar coisas em cima da mesa. Porque eu acho que fica legal. Vamos colocar aqui também umas bandeirinhas. Cadê elas? Aqui. As bandeirinhas aqui pra indicar, né? Que chegaram na taverna. Colocar aqui. Acho que dá um estilo. Vamos colocar aqui também, pessoal. Como se fosse um lugar onde o cara guarda a grana dele, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, ó. Vou colocar aqui. Beleza. Vou colocar um espelhozinho aqui. Não, espelho não. Vamos colocar aqui também uma biblioteca aqui, né? Um esquema de livros. Acho que fica bacana. Acho que dá um tchan. E por último, menos importante, vou colocar um desse aqui de cada lado. Um aqui. E outro... Cadê? Aqui. Perfeito. E também, pessoal... Cadê o Warmore Hack que eu sei que tem? Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Ele ainda não tá disponível porque a gente não construiu o Black Switch. Beleza, ok. Então o nosso Winkeeper tá pronto, tá? Só que qual que é o problema, pessoal? Pra gente conseguir fazer nossas missões pra entregar pra galera... Pros heróis fazendo essas missões. Nós precisamos do quê? De construir o Quest Board. Eu não sei se vocês conseguiram ler ali. Só que o Quest Board, galera, ele tá aqui na Workstation. Pra gente fazer ele, nós precisamos de uma outra Workstation. Alguma coisa funcional aqui dentro, né? E no geral... Vou construir ela aqui, tá? Eu acho que fica legal aqui. Vou comprar mais esse território aqui. Vou construir ela aqui rapidinho, pessoal. Perfeito, pessoal. Construí a minha estrutura. Sem querer eu coloquei essa parede aqui. E um dos problemas desse jogo é que você não consegue deletar depois que coloca. Pelo menos eu não achei lugar pra fazer isso. É um dos problemas, então... Deixe aí. Ah, eu vou colocar alguns estoques aqui, ó. Foi por isso que eu construí essa área aqui atrás, tá certo? Justamente pra gente ir colocando nossos estoques. Aqui na frente eu preciso de um Vendor Count. Vou colocar ele na frente aqui, ó. Já de cara aqui, beleza? E também nós vamos colocar a nossa Forja aqui, ó. Vai ficar bem legal a nossa Forjinha aqui, ó. Legal, pronto. Isso aqui está funcional. Ah, faltou a porta. Vamos construir a porta aqui que é importante. A portinha desse negócio pode ser essa aqui. Beleza. Nossa coisa tá pronta. Aqui também faltou a porta, tá, galera? Vamos botar ela aqui. Ok. Agora sim, né? Construímos tudo e nós podemos começar finalmente a fazer nossos... Ah, faltou somente agora. Então, vamos aqui na Work Station. Faltou exatamente o Quest Board, né? Nós fizemos isso tudo por causa do Quest Board. Cadê? Cadê? Eu tô no lugar errado, né? Work Station. Cadê? Work Station. Mudo. Não. What? Ah, tá aqui. Realmente tava viajando aqui. Vou colocar o Quest Board. Sim. Ou assim. Eu gosto da ideia dele estar aqui no meio, dessa forma. Mais um, mais pro canto. É, deixa assim. Pronto. Nosso Quest Board tá aí. Beleza, ok. Agora a gente pode começar a brincar, galera. Então, a sacada do jogo é o seguinte. Vou clicar aqui, ó. Isso aqui são os itens e as quests que eu fiz, tá? Sou prefeito. Eu demando as coisas aqui. Eu mando a caverna fazer determinadas comidas. Eu mando ela colocar determinadas tarefas aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer alguns crafts aqui, ó. Eu tenho 76, 75 decoração aqui. A qualidade do lugar tá legal, tá bom? Então, vamos clicar aqui. Vamos fazer um craft de comida primeiro, tá certo? Eu posso nomear, se eu quiser, né? Por exemplo, Magic Juice. Magic Juice. Pronto. A gente vai craftar Magic Juice agora. Obviamente, deu errado ali, mas tudo bem. A gente coloca aqui a quantidade que a gente vai fazer o craft. E aqui os itens que a gente vai gastar, tá vendo? Vamos fazer 10 desse. Ok? Vamos fazer 10 desse aqui também. Acho que é comida, tá, galera? 10 de cada um. Tá ótimo. Perfeito. Então, a gente já tem comida. Já tem alguma coisa aqui pra oferecer na taberna. Eu acho que esse áudio tá um pouquinho alto, né? Um pouquinho alto. Pronto. Ok. Perfeito, galera. Então, a gente já tem alguma coisa aqui, né? Por enquanto, a gente ainda não consegue. Na verdade, a gente até consegue fazer o craft de quests, mas ele não vai conseguir entregar nada pra gente, tá? Vou clicar aqui e tal. Beleza, beleza, beleza. Ok. Legal. Então, aqui, pessoal. Por exemplo, vamos pedir pra eles pegarem comida. Vamos fazer um gathering mesmo de comida, tá? Vamos fazer eles irem Scar Venge ir atrás, porque é o nível mais baixo de quests. Se a gente subir isso aqui, o nível da quest é o CR, né? O nível de desafio da quest, ele vai subindo. Então, vamos colocar o mais baixo possível. Na floresta mesmo. E vamos fazer aqui três quests dessas pra buscar comida, tá? É, eu acho que três quests dessas pra buscar comida tá ótimo. Perfeito. E além de comida, nós também vamos querer, pessoal, buscar aqui metal. Metal também vai ser importante. Na floresta e tal, vai voltar com isso aqui. Vamos fazer mais duas quests dessas aqui, porque é o que a gente consegue colocar por enquanto, tá bom? A gente só consegue listar cinco quests por enquanto. Olha só. Então, se a gente clicar aqui no esquema de comida, tá tudo aí, ó. Tudo que a gente tem, né? Pra oferecer aqui na taverna. Tá tudo aqui. E nas quests, todas as quests que a gente fez também. Por enquanto, não tem ninguém pegando as quests. Por quê, pessoal? Porque a gente não tem heróis na cidade, tá vendo? O que a gente tem que esperar? Esse cara aqui chegar, ó. The Weapon Mastery. Ah, ele já tá aqui. Beleza. Então, vamos achar ele aqui. Geralmente, ele ficava posicionado onde? Deixa eu achar ele aqui rapidinho, pessoal. Porque eu tenho que achar ele na cidade mesmo. Dá um segundo. Por quê, pessoal? Ele tá bem aqui, ó. Tá vendo? Weapon Mastery. Vamos treinar classes aqui. Então, vamos procurar uma nova classe. E o legal, galera, é que essa classe a gente faz... Vamos fazer a classe do Fighter aqui primeiro. Fighter. Pronto, ok. Do Guerreiro, né? Vamos escrever Guerreiro, vai. Não, vamos no inglês mesmo, vai. Fighter. Vamos utilizar Heavy Armor. E vai ser de Strength de preferência, tá bom? Vamos escolher uma bandeira aqui. Eu gosto desse símbolo aqui pra Fighter. Acho que faz bastante sentido. A gente vai com ele mesmo, pessoal. Com aquele primeiro símbolo lá. É, aquele... Esse primeiro símbolo aqui me parece um Fighter, tá bom? Vamos fazer o craft dessa missão aqui. E agora o Weapon Mastery, pessoal, ele vai procurar pessoas que se enquadram nessa coisa aqui. E essas pessoas vão começar a vir, tá bom? Então, isso aqui foi minha primeira classe. Daqui a pouco, eu posso criar outra classe. Vamos criar aqui também? Dessa vez de Constituição? É, não. Vamos esperar evoluir um pouquinho pra gente conseguir colocar mais itens que a gente queira, tá bom? Então, quando vocês viram, nossos heróis, eles... Cara, por que o áudio tá tão alto, né? Meu Deus. O áudio tá muito alto. Vamos fazer o craft aqui desses itens. E ainda volto. O áudio não adianta melhorar, né? Bom, como eu disse, né? Enfim. Vamos fazer algumas Heavy Arms aqui, pessoal. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, ótimo. Legal. Eu vou aleatorizar aqui o modelo. Acho que assim é legal, né? Vamos mudar. A Fighter. Vou aleatorizar mais um pouco aqui, até aparecer uma que agrada. Por enquanto, nenhuma agradou. Eu não tô gostando dessa cor aqui. A cor aqui pode ser aqui, mas essa segunda... Essa aqui... Hum, talvez... Preto com amarelo. Meu Deus, eu não tô gostando de nenhum aqui, pessoal. Pra ser muito sincero. Preto com amarelo mesmo, vai. Pronto. Assim. Whatever. Então a gente vai fazer uma Heavy Armor aqui, tá? Vamos fazer duas aqui. A gente tem os materiais pra fazer duas. Vamos fazer as duas aí. Então a galera já vai ter o que pegar aqui no Blacksmith, tá? Eles já vão ter o que comprar aqui. Beleza? Ok. Então fizemos algumas coisas, né? E aqui a gente tem algumas informações, ó. O Apple Mastery chegou, ok? A gente já criou nossa nova classe. Um comerciante chegou. A gente teria que achar ele. Eu quero comprar coisa do comerciante. Eu acho que seria interessante, galera. A gente evoluiria rápido. Deixa eu achar ele aqui. Um segundo. Ok, pessoal. O comerciante tá aqui, ó. Tá vendo? Send the trader. Vamos fazer um comércio com ele? Eu quero comprar algumas coisas. Eu acho que vale a pena, tá? Eu poderia vender essas coisas pra ele? Na real, poderia. Interessante. Vamos vender essa armadura quebrada aqui pra ele? Sell item. Beleza, né? Não tem mais nada aqui. Tranquilo. Tem alguma coisa da taverna aqui que eu poderia vender? Não tô afim. Vamos comprar um pouco mais de comida. Queria conseguir organizar a quantidade aqui. Mas realmente a gente tem que ir comprando. E ele vai subindo de preço, obviamente. Vamos comprar até das 50 aqui. Tá ótimo. Perfeito. Vamos comprar um pouquinho também? Vamos comprar ervas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, pelo menos. Tô comprando um pouco de cada aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Porque essas coisas são coisas que a gente utiliza, tá, galera? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Letter. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. E metal. Vou comprar bastante metal aqui. Beleza, ok. Não vamos gastar mais dinheiro com isso, não. Tranquilo. Deixa eu ver se chegou heróis na cidade. Ainda não. Beleza. Nossa missão ainda tá funcionando, né? Então tá tranquilo, né? Perfeito. Vamos fazer craft mais algumas coisas aqui? Fazer craft mais algumas coisas aqui, pessoal. Vamos fazer craft de one-handed. Ainda não tem heróis utilizando essa coisa, eu sei. Vamos fazer aqui duas espadas, pode ser. Faz aí, tira um mesmo. Pegou uma normal e outra rara. Legal. Então a gente já fez algumas, algumas espadas aqui, né? Vamos fazer também mais heavy armor. Vale a pena. Fazer mais algumas heavy armor. Deixa eu leatorizar elas um pouquinho. Vamos fazer assim? É heavy armor, mas eu quero fazer assim. Whatever. Gostei dessa cor. Faz o craft de um aqui. Essa saiu normal. Eu vou leatorizar de novo. Legal. Vamos fazer um craft dessa aqui também. E a gente basicamente torrou todo o nosso material, né? A gente não tem ferro mais. Bronze, na verdade. Isso aqui é bronze, não é? Não é? É bronze. Ok. Perfeito. Vamos lá na taverna. Vamos ver se a galera tá chegando aqui na taverna. Tem pessoas aqui, mas eu acho que são pessoas normais, tá? Deixa eu colocar... Deixa eu colocar mais rápido aqui, pessoal. Pra ver se algum herói chega na cidade, tá? Vamos ver aqui. A gente tá fazendo grana? Não necessariamente. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui de comida. Tem bastante comida ainda, né? Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo. Ok. Então, eu vou esperar um pouquinho pros heróis chegarem. Já volto com vocês, galera. Olha só. Beleza, pessoal. Eu acho que esse cara aqui é um herói. Fighter, tá vendo? Ele é um fighter. O que que acontece? O Apple Master, ele tem que ir embora. Aí, ele vai avisar os guerreiros, né? Os heróis aqui, que eles podem vir pra cá, que aqui tem coisas. E aquele cara lá, com certeza... Não, ele ainda não se juntou a mim, tá? Ele ainda não pegou uma missão. Deixa eu ver aqui. Na verdade, vamos aqui. Vamos em missões. Deixa eu ver. Ó, já posso atribuir missões aqui pra galera. Legal. Então, perfeito. Vou continuar atribuindo as missões assim, assim que isso aqui parar de aparecer pra mim. Então, pra Rayla. E esse aqui pra esse outro cara. Legal. Então, vão buscar essas coisas pra mim. Depois a gente faz as outras duas missões ali, por favor, né? Deixa eu, inclusive, colocar o craft mais uma missão aqui. Craft Mission. Eu quero buscar mais metal. As Carvejas aqui e tal. Getter. O Slay é bem mais perigoso, tá, pessoal? Então, o herói, em teoria, ele tem que ser level mais alto. Tem isso aqui dentro do jogo, tá? Fazer o craft aqui de mais material. Perfeito. Ok. E a gente tem que ficar de olho aqui se a gente tem comida pra galera ou não, né? Por enquanto, tem bastante suco. Não tem tanta comida assim. Vamos fazer comida, então. Aqui no Craft Food. Perfeito. E vamos... Eu tenho essas comidas aqui que gastam mais coisas, né? Mas que também são mais efetivas. Tá bom? Isso aqui é um Fruit Cake. Isso aqui é um Ice Cream. Beleza. Vamos fazer aqui... Cinco desse. Cinco desse. E vamos fazer mais dez. Não tem? Só consigo fazer mais seis desse aqui por causa do meu estoque, provavelmente, tá? Beleza. Fizemos aí, tranquilo. E agora a gente tem bastante comida aí pra galera conseguir comer, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, não tem. E agora, galera, quando eu clico aqui, ó. Eu vejo os aventureiros, né? Os heróis que estão trabalhando pra mim. Tá bom? Então, eles estão em aventura ali aqui, ó. Raila, ela não tá tão feliz assim. A moral dela tá baixa. Ela não tá numa missão de boss. Ela tá... Ela é perfeita pra essa missão que eu mandei ela fazer. Ela tem uma chance de sucesso de 80%, tá vendo? Ah, o Markillian, aqui a mesma coisa. E, galera, tem uns status de cada herói, tá vendo? Ó, tem uns status de cada herói. A gente pode comparar essas coisas, tá? Pra conseguir dizer se vale a pena ou não pegar esse herói ou não. Atribuir por esse herói ou não, né? Dependendo do nível de missão que a gente tem e tudo mais. Então, aqui tá o Aiken. Ele é um visitante somente. Ele não é um herói, tá vendo? Inclusive, não tá chegando mais herói já tem um tempo, né? Ok. Vamos esperar aqui um pouquinho. Ah, mais um fighter aqui, ó. O Tile Lock. Ok. Ah, deixa eu vir aqui. E se a gente consegue atribuir alguma coisa pra ele. Aqui, pronto. Tile Lock busca mais comida lá pra gente. A gente vai fazendo comida, vai fazendo os negócios. Por enquanto tá tranquilo. Deixa eu ver, galera, se a gente conseguiu vender alguma coisa lá no Blacksmith. E daqui a pouco a gente pode abrir outro negócio. O problema é que quanto mais negócio você abre, mais você vai pagar de taxa, tá? Deixa eu vir aqui. Store display. Ele tá sem store display. Tá bom. Vamos pegar aqui, então. Aqui no interior. Vamos colocar aqui alguns weapon hacks. Acho que isso vai ajudar. Ah, eu não tenho mais coisa pra colocar. Tá bom. Eu tenho o Armor Hack também, não tem? Eu tenho quase certeza que eu tenho. Eu já vi ele em algum lugar. Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Aqui, pessoal. Armor display. Tá vendo? Vamos colocar um aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente precisaria colocar. Ah, isso aqui é bem importante pra gente na Winkeeper. Vamos lá na Winkeeper. Isso aqui, ó. Beehive stand. Tá bom? Isso aqui pode gerar, literalmente, comida pra gente, tá? Então, coloco um desse aí. Beleza. Beehive stand. West bed, não. Weapon display. Isso aqui também eu preciso. Vamos? Weapon display. Ah, eu não tenho madeira. O que ele precisa ali? É de madeira. É de uma madeira que eu ainda não tenho. Essa madeira aqui. Perfeito. Whatever. Legal. Eu posso aumentar minha reputação lá do meu lugar aqui, né? Aumentando a reputação, eu posso crescer ainda mais. Minha cidade vai ficando mais conhecida e tal. Eu posso clicar aqui na galera e ver o que elas estão pensando da cidade, ó. Um dia essa cidade vai ser alguma coisa, tá vendo? A galera consegue falar isso. O que eles estão gostando ou não da nossa cidade, da nossa inkeeper aqui e tudo mais. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá de comida, galera. Sempre importante. Apple. Tem algumas coisas ali e tal. É, não. A gente tá bem de comida. Vamos ver de missão. Missão a gente tá ok também. Por enquanto, a galera ainda tem que fazer essas outras missões, né? Legal. Vamos construir mais uma missão aqui. Ups, cliquei no lugar errado. Eu quero clicar, na verdade, em Craft Quest. Perfeito. Vamos construir mais uma missão aqui, pessoal, da gente buscar madeira, tá? Scarvenger e tal. Tá bom. Acho que eu consigo fazer uma dela, né? Vamos fazer uma dela aqui. Perfeito. Ok. Deixa a missão aí de pegar madeira. Ó, esse cara aqui é o quem? Octavian. Ele é um herói? Não, ele é um visitante. Ok. Vamos ficar de olho aqui. Assim que um herói aparecer, a gente vai... Ah, uma coisa que eu não falei pra vocês, tá bem, galera? Quando a gente tá muito sem recurso, né? Tem algumas interações dentro do nosso mapa. Por exemplo, aqui eu peguei um pouquinho de ferro, de bronze. Aqui eu vou pegar madeira, provavelmente. Então, tem algumas coisas aqui que a gente consegue procurar no próprio mapa, ao invés de esperar os heróis pegarem pra gente, tá? Então, isso aqui seria como se fosse possível ter alguma produção dentro da própria cidade, né? O que faz sentido, né? Faz sentido. Cadê? Esse cara aqui não... Ah, eu interagi com você, que é comida. Beleza, eu vou continuar pegando aqui só um pouquinho, galera. Ok, pessoal. Algumas coisas aconteceram aqui. Primeira coisa, o Apple Master veio de novo e a gente vai interagir com ele daqui a pouco. E agora, pessoal, outra coisa que aconteceu aqui é uma missão do rei com mais uma chegada aqui de ameaças, tá vendo? Goblins vão nos atacar. Então, eu tenho que lidar com essa ameaça aqui. Confesso que eu ainda não consegui lidar com essas ameaças, tá, galera? A gente vai tentar. Nosso score foi B. Ah, não. A gente tem que conseguir score B numa estação. Ok. Primeiro, vamos aqui no Apple Master mesmo. Deixa eu ver se eu já consigo fazer o que eu quero, né? Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Vamos procurar uma nova classe. Dessa vez, uma classe de constituição que vai utilizar... Ah, eu não tenho os coisinhos aqui, né? O Royal Token ainda. Tá bom. Vamos esperar os Royal Tokens, porque senão a gente não consegue montar classes melhores, tá, galera? Me esperar um pouquinho. Eu consigo editar as que eu tenho? Não consigo? Deixa eu ver. Eu conseguiria editar você? Hum, eu consigo, galera. Eu consigo, sim. Ah, então talvez a gente poderia procurar uma nova classe. Vai custar muita grana. A gente nem tem essa grana. Hum. Hum. Não tudo? A gente não tá fazendo tanto dinheiro assim, ok. Vamos lá na taverna. O que que tá rolando? Vamos restocar isso aqui. Restocamos. Gastamos uma comida ali, tranquilo. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Tem mais algumas missões que a gente consegue despachar. Na real tem. Vou colocar isso aqui pro Octavian. Eu posso criar mais missões. Vamos criar algumas missões aqui então, pessoal. E eu acho, tá? Eu acho que pra lidar com essa ameaça aqui, basicamente a gente tem que despachar missão de destruir goblins, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, Slay. Vou colocar aqui goblins. Eu acho que é isso, tá, pessoal? Porque não tem outra coisa aqui que fala que a gente poderia despachar justamente pra essa ameaça. Então, Slay, goblins. E... Vou colocar aqui duas dessas missões. Vou fazer o craft aqui. Pagamos uma grana ali e tal. Vamos ver quem vai conseguir pegar essas missões. Isso aqui é isso. O cara tá terminando, é isso? Vou colocar a Rayla aqui, ó. É uma missão difícil, por isso que ficou vermelhinho, tá? Por isso que ficou vermelhinho. Talvez a Rayla não consiga, tá bom? É bem possível que ela não consiga, na real. Legal. Então, tem um monte de pessoas aqui aventurando e tal, pegando as coisas. O Tailock foi embora sem pegar a missão, que é ruim. Eu fiz craft com essa sem querer aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Isso aqui seria a Rayla também. Ela pega essa aqui. Ó, essa aqui ela consegue. É Slay goblins também. Agora essa aqui ela não consegue. Consegui passar as duas pra você? Na real, consigo. Bom, então pega as duas aí. O importante é você executar elas. Vamos tirar isso aqui, isso aqui. Põe o Apple Master Arrive. Já já a gente fala com ele. Tem uma graninha ali. A gente tá fazendo uma graninha. E tem isso aqui. Ah, a galera que é um apotecário, né? Eventualmente a gente faz. Por enquanto a gente não tem grana pra fazer isso. Beleza. Tem mais crafts que a gente consegue fazer. Deixa eu ver. Nível se a gente tá. Num nível não muito bom ainda. Eu preciso fazer craft de mais coisas aqui. Pra gente conseguir evoluir aqui a nossa taverna, tá galera? Então, vamos fazer mais alguns desses. Ok? Mais alguns desses. Beleza. Vamos fazer mais uns desses. Beleza. A gente pode fazer o upgrade. Beleza. Maravilhoso. Vamos fazer... Vamos fazer o que aqui, galera? Vamos fazer alguns desses. Não tenho tanto espaço, né? Faz aí. Perfeito. Ok. Fez. Perfeito. A gente precisa de mais estoque pra conseguir colocar os negócios ali. Mas assim tá ótimo. Legal. Essa ameaça aqui, ela ainda não foi derrubada. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas eu ganhei aqui 5 real tokens agora. Tá vendo, pessoal? O que significa que nós poderíamos ir no nosso Weapon Mastery. Que inclusive tá indo embora. Não! Filho da mãe. Tem o trader aqui. Vou conversar com ele. Eu poderia vender coisas pra vocês. Vende isso aqui. Lá na taverna tem um monte de tranqueira que eu poderia tentar vender também. Mas não sei se vale a pena. Vamos vender essas maçãs que são ruins. E deixa o restante lá pra gente servir. Tá certo? Tá certo. Tem uma maçã aqui que é lindar. Que é good. A gente venderia mais caro. Vou vender ela, não. Até porque pra fazer o craft dela, eu acho que é um pouco mais caro. Tem a espada ali ainda pra gente fazer, né? Deixa eu só ter certeza. Quanto que custa pra eu fazer o craft de uma maçã? 18. É, a gente tá vendendo mais ou menos pelo mesmo preço. Não vale muito a pena, né? Na real, a ideia é olhar o preço que ele me vende uma maçã. Quanto você me venderia uma maçã? Ervas Food. Quanto você me venderia? Por 21. É, não vale a pena, hein? Não vale a pena. Eu gasto isso pra fazer. Yep, não vale a pena. Ok. Então, esse trader aí tá fora da mão, né? Tem que deixar a galera fazendo. Vamos fazer mais um craft de item aqui? Vamos fazer algumas heavy armor, se possível. Eu consigo fazer duas? Consigo. Coloca... Aleatório aí. Um. Mais um craft dessa. Beleza. Vamos fazer outra aleatória. Pronto. Essa aqui ficou bonitona, hein? Mais um craft dessa aí também. Legal. Épica. Uh! Uma dura época, galera. Boa. Ok. Não achou gears upgrade. A gente tá tentando fazer. Não tô achando missões pra fazer. Ok. Vamos lá fazer os craft de missões. Aparentemente, acabou as missões. Vamos ver. Vamos lá de novo. Quero buscar metal agora. Vamos colocar sleigh, né? Leigh Goblins. Tentar diminuir a dificuldade aqui. A dificuldade mínima tem que ser aqui. Pra gente ter 3x5 aqui. Tá. Dificuldade 4. 4% de dificuldade, ok? Vamos fazer o craft de uma... De duas dessa, pode ser. Beleza. A galera tá reclamando aqui de alguma coisa, galera. Vamos fazer o craft aqui pra comida também, tá bom? Só dar uma? Tá bom. Faz uma aí. Tranquilo. Fechou, né? Legal. Deixa eu ver aqui. Se a gente consegue atribuir algumas missões. Não. Não tem heróis aqui na cidade por enquanto, né? A galera ou tá aventurando ou tá indo embora. Perfeito. Galera, é o seguinte. Vou encerrar esse episódio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários que a gente pode trazer um pouquinho mais. Esse jogo é muito legal. Tem muita coisa aqui pra se explorar. De vez em quando o rei manda algumas petições pra gente fazer também. Tem alguns heróis que se aposentam. Tem heróis que morrem. Tem várias coisas que acontecem aqui. Eu quero muito mostrar pra vocês isso. Os heróis vão evoluindo conforme você vai mandando ele pras missões. E eles também. Você pode construir um lugar onde eles conseguem treinar e aumentar as habilidades dele. Tem muita mecânica aqui dentro do jogo que realmente me agrada, tá, galera? Mas eu queria ter vocês comigo. Aquele abraço lá. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.